Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo a gente vai falar então plataforma AMD Ryzen, quais memórias você deve investir, memória RAM é o que a gente vai conversar nesse vídeo aí pessoal Bom, ao longo de todos esses bons anos aí que a gente vem produzindo conteúdo aqui no YouTube muita coisa já aconteceu, muita coisa já mudou, por exemplo, eu posso lembrar pra todos nós aqui lá em 2019 quando eu comecei a montar alguns PCs na época pra gaming house de CS e a gente usava por exemplo uma B350 DS3HV2 com Ryzen 3600X recém-lançado, muita gente tinha receio se aquele processador funcionaria ou não na B350 eu lembro disso, e aí o que acontece, eu colocava memórias de 3600 MHz pra que pegasse o maior FPS possível dentro do CSGO, porque o foco do pessoal lá realmente era jogar com 240 Hz, né? Então aquilo fazia bastante diferença, mas o que que acontece? Por exemplo a primeira coisa assim que passou a acontecer que tornou essa escolha aí um pouco perigosa, por exemplo falei tantas vezes por exemplo, me desculpe, é pessoal o seguinte, é só lembrando as coisas que já aconteceram começou a aparecer alguns Ryzen 3600X que o controlador de memória deles que fica dentro do processador não estava aguentando 3600 MHz na RAM, você poderia pegar, por exemplo, ah eu tô aqui com essa placa mãe com uma amostra do 3600X, ela faz 3600 na RAM, tranquilo, como outra amostra não estava fazendo eu, hum, meu Deus, que coisa esquisita, né? Então assim, esse é um dos exemplos bizarros de coisas que aconteceram porque, o que que no final das contas pode gerar de problema pra alguém? De repente a pessoa vê o vídeo ali do computador da Team Reapers, né? Uma das game houses que eu trabalhei e fala, ah, vou montar um PC igual ele vai lá, compra a mesma placa mãe, compra a mesma memória, compra o mesmo processador, chega na casa dele tenta ligar o XMP e não pega 3600 por um limite dentro do processador então a gente não tem como saber isso aí, não tem como a gente, por exemplo, antes de comprar um processador saber se vai subir ou não, com certeza, a gente falando de processador novo se fosse um processador usado, de repente a gente poderia perguntar pro vendedor você já subiu quanto de memória nesse processador? qual placa mãe você usava, né? e aí, com essa pergunta de placa mãe, a gente entra então agora na questão de placa mãe eu quero chamar a atenção de vocês pra algumas coisas sobre placa mãe processador e memória a primeira delas é o seguinte tem aqui nesse momento um 3400G a gente tá aqui, ó, nesse momento com a B450 Steel Legend só que antes de eu testar nela, eu testei numa 450 DS3H da Gigabyte era V2, se eu não me engano isso, era V2 e naquela placa mãe, e nessa passar de 3200 até passa chega a ficar em 3466, chega a ligar em 3533 3533, só que 3600 nem sobe e 3533 fica instável e 3466 também fica instável ou seja, tanto nessa quanto na 450 da Gigabyte só deu pra usar 3200 MHz na memória entra a questão, a gente tá aqui, ó com memórias de 3600 daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês na tela o que que vocês fariam se isso acontecesse com vocês, tá? pelo menos na build das ROC que de certa forma é parecida com as outras por ali então assim, esse mesmo 3400G que nessa placa mãe, com as mesmas memórias ó, mesmo processador, mesmas memórias só mudou a placa mãe ele subiu 3600 na memória RAM com uma B550 Aorus Pro AC de repente de cara você vira em mim e fala ah Tito, mas B550 é placa mãe topo de linha não é exatamente esse o motivo, tá? B550 ela nasceu junto com A520 pra suportar os Ryzen 3000 a Tito mais o 3400G Ryzen 3000 não é bem assim a gente tá falando de Zen 2 quando a gente fala da arquitetura Zen 2 a gente tá falando de 3500X de 3300X de Ryzen 3100 3600 que são de 7nm fabricados pela TSMC essa aqui, o 3400G é 12nm então é como se fosse um processador de segunda geração é isso que eu quero dizer pra vocês então assim, tanto é que na caixa da B550 e A520 algumas caixas vem lá não é compatível com 3200G e nem 3400G mas aí você me pergunta Tito, então como que você fez funcionar o 3400 na 550 e 3600 na RAM? conforme eu tava dizendo é o seguinte a 550 e A520 nasceram pra Zen 2 a gente já sabe agora o que é Zen 2 Zen 2 de um modo geral pega 3600 na memória RAM sem problemas é entre 3200 e 3600 entendeu? então A550 e A520 não tem porque ter um limitador na placa mãe ou na BIOS ou seja, onde for, pra segurar a frequência de memória vocês estão entendendo o que eu quero dizer? e sabe por que eu tô falando de limitador? houve um tempo em que a Steel Legend parou de subir além de 3200 na RAM com o Ryzen 3 e 600 ou seja, enfim, com Zen 2 depois que você atualizava a BIOS a gente conversou muito sobre isso aqui no canal muita gente comentou e algumas pessoas disseram o seguinte Tito, na versão de BIOS 2.60 funciona o 3600 na RAM passou disso, já para de funcionar então existe um conluio ali com a AMD e os fabricantes de tomarem certas decisões para capar o desempenho de determinados processadores e combinações de placa mãe sabe por que eu tô falando isso? se eu pegar agora tem vídeo no canal é só pesquisar coloca Tito, Steel Legend 5600X ou 5800X se eu pegar agora o 5600X que eu tenho aqui e colocar nessa placa mãe eu consigo subir não só 3600 mas 4000 MHz dando um tapinha ali na BIOS então essa é a questão que eu quero entrar com vocês vocês já perceberam um tanto de tempo que eu gastei só para explicar alguns casos e acontecidos de coisa que eu testei de coisa que eu presenciei de coisa que eu ouvi falar que aconteceu com outras pessoas então assim quando alguém me pergunta ou quando eu atendo alguém na consultoria via e-mail para quem não sabe só explicando eu não ofereço tipo acréscimo de desempenho via e-mail nada disso a consultoria via e-mail é só para quem tem um orçamento precisa de um PC para um uso específico e não sabe o que comprar paga um valor eu faço ali o setup da pessoa para ela comprar as melhores peças possíveis só isso então assim vamos estabelecer uma regra aqui a partir de agora lembrando que pode ter variação por BIOS pode ter variação de processador que você usa em determinada placa-mãe pode ter variação de tudo que a gente imaginar até processador não aguentando então vamos estabelecer uma regra de modo geral Ryzen 1600 Ryzen 2400 2200 3400 ou seja basicamente qualquer Ryzen com exceção dos Ryzen 5000 vamos estabelecer que a melhor memória para se comprar se você precisar de 16 GB são dois pentes de 8 GB de 3200 MHz é o 99,9% de chance de subir em qualquer combinação só ligando o XMP isso é o que eu mais vi assim com tranquilidade sem problemas se você precisar de 32 GB eu recomendo o que? coloque dois pentes de 16 GB ah eu não gosto que fica dois espaços vago aqui se você colocar quatro pentes de memória você força tanto mais a placa-mãe alimentação aqui quanto o controlador do processador aí pode ser que de repente você gostaria de ter 3200 na RAM mas com quatro pentes não funciona aí teria que rebaixar para 3000 2666 então entra essa questão vamos estabelecer que de modo geral é assim que funciona para qualquer Ryzen 116 5000 em qualquer placa-mãe 2x8-3200 ou 2x16-3200 pode ser assim? é a melhor dica que eu posso passar para vocês para que vocês façam um bom investimento e aí é o seguinte vamos dizer assim qualquer placa-mãe acho que a gente pode falar isso né para qualquer placa-mãe de tudo que eu já testei se você usar um Ryzen 5500 5600 5800 ou enfim qualquer um deles você pode colocar 2x8-3600 ou 2x16-3600 em placa-mãe topo de linha igual a gente montou a X570 a Oros Master do Gauleis nós colocamos 4 de 8 3600 e aguentou de boa placa-mãe topo de linha tende a funcionar melhor placa-mãe mais intermediária pode ser que não funcione 4 pentes de memória no XMP a 3200 e 3600 também no Ryzen 5000 então esse é o ponto de vista que eu quero trazer para vocês de repente você fala Tito mas eu preciso de tudo isso eu preciso de 3200 ou 3600 cara depende do que você quer entendeu o que eu posso te dizer em jogos você vai ter mais FPS com a frequência de memória mais alta no Adobe Premiere você vai conseguir fazer o raster na timeline sem engasgar tanto no AutoCAD a mesma coisa abrir um projeto mais rápido tudo que você for fazer tanto a nível profissional quanto jogos tudo isso é carregado na memória quanto mais rápido carregado mais rápido te mostra um resultado entendeu principalmente quando você é um jogador por exemplo mais competitivo e tem 144 Hz 165 ou mesmo 240 aí você tem que focar mais na frequência de memória RAM então essa é a base e aí para finalizar o vídeo eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte 3400G 2x8 3x600 vamos supor que eu comprei isso aí liguei o XMP e não funcionou o que eu devo fazer eu vou mostrar para vocês aqui no caso específico dessa placa-mãe ela tem dois perfis XMP um de 3200 outro de 3600 mas vamos supor que a sua placa a sua placa-mãe não a sua memória só tem o perfil de 3600 então você viria aqui na BIOS isso é em qualquer BIOS nesse caso é a OC Tweaker você viria aqui e ligaria o perfil de 3600 que seria o único dela só que você viria manualmente e forçaria a 3200 mesmo que o perfil dela seja 3600 você a baixaria manualmente para 3200 o que que não adianta você fazer não adianta você não ter aqui o XMP ligado e só vir aqui e colocar o 3200 não vai funcionar porque existe uma série de temporizações na memória um jeito dela trabalhar que o XMP carrega então você precisa do XMP para você trabalhar com frequência mais alta então vamos supor acabei de comprar memória montei o PC liguei o XMP 3600 PC ficou em loop resetei a BIOS tive que entrar na BIOS de novo porque não pegou 3600 você só vai entrar aqui vai manter o seu XMP só que você vai rebaixar a frequência da memória no RAM manualmente nas ROC a gente tem essa opção de escolher a frequência direto numa gigabyte a gente já viu em outro vídeo do canal que a gente coloca por exemplo 32 no multiplicador 32 vezes 100 100 é o clock básico BCLK aqui dá 3200 então essa é a ideia tá aí de repente você fala tá mas então eu joguei dinheiro fora por ter comprado 3600 na memória RAM sim e não depende se você for aquela pessoa que comprou um PC para ficar 3, 5 anos aí você jogou dinheiro fora se você for aquela pessoa que montou isso aqui temporariamente você vai investir no 5600X quando você colocar o 5600X a memória vai pegar 3600 e você vai ter mais desempenho do que teria se tivesse comprado memória de 3200 então tudo depende do seu perfil de usuário das suas pretensões de upgrade e por que eu falei assim 3 a 5 anos daqui 3 anos tudo vai estar diferente 3, 4 anos vai vir aí DDR5 no final desse ano começa a aparecer DDR5 só que vai vir assim caríssimo não pense ah eu não vou montar DDR4 porque vai vir assim que não toda mudança de DDR vem muito caro até o preço normalizar então não conte com isso pensa bem no que eu falei de cara 3 a 5 anos sem mexer no PC 3200 aí é a sua escolha se você comprou isso aqui agora daqui 6 meses vai colocar um 5600X talvez já investir na 3600 para nunca mais trocar de memória nunca sentir necessidade pode ser o melhor caminho para você e com isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho a gente se vê numa próxima um grande abraço e até mais